As Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul movimentaram o Campo Grande neste fim de semana. Nós estamos com três municípios, tá? Lembrando que essa competição, tínhamos três municípios apenas no começo, quando foi criado os jogos. Hoje alcançamos três municípios, né? Então o evento cresceu bastante e hoje contamos com mais ou menos uma delegação de atletas, de 250 atletas, né? O esporte paralímpico melhora a autoestima, autoconfiança e capacidade motora do atleta. Um deles é o Cauê. O garoto conta e empolgado sobre como a vida mudou após começar a praticar esportes. O esporte para mim é muito bacana porque me mudou. Eu tinha uma visão muito pequena do paradesporto e aí consegui ampliar meus horizontes. Minha primeira viagem de avião foi por conta do paradesporto. Conheci São Paulo. Eu nunca tive a expectativa de viajar e aí conheci uma cidade muito bacana, muito legal, pessoas muito legais também e só tenho a agradecer. Meus objetivos para a Bocha é um dia estar representando a seleção brasileira em uma Paralimpíadas. As Paralimpíadas aconteceram em dois lugares diferentes e contou com a entrada gratuita. A nossa missão, né? De fazer o intercâmbio sociocultural, né? Fazer a socialização entre eles, né? E essa prática, inclusive, escolar, né? Que isso já foi provado, que criam esses cidadãos, alunos autônomos, democráticos e participantes, né? Que saiam de casa, convivam com outros deficientes, né? Isso tem provado, né? Que melhora a saúde dele, intelectual, né? Cada um na sua capacidade. Mas eu acho que a prática inclusiva, isso aí é o nosso ouro, né? Tirar essas crianças para que sejam inclusas na sociedade. James foi prestigiar o filho na disputa de baixa e comenta como o esporte ajudou no desenvolvimento do filho. O esporte para ele veio para aflorar uma pessoa mais competitiva, uma pessoa que quer o intuito de melhorar cada dia mais. Então, assim, ele faz uma fisioterapia hoje diferente, com mais vontade de melhorar os seus movimentos, desenvolvimento. Precisa adequar tudo ao esporte, né? Que veio para calhar com ele. Rodrigo é medalhista no esporte e é notável a alegria do garoto. Eu amo o garoto. André manda um recado para quem deseja que o filho seja um esportista. Quem tiver uma criança, né? É um convite que eu faço. Todo pai que tiver um filho deficiente, que procure, nos procure, para que a gente possa dar oportunidade a essa criança ser um futuro do amanhã, né?